Você usa cinto de segurança quando está no banco de trás? O uso do cinto de segurança aqui no banco de trás, por muitas vezes, é deixado de lado. O cinto de segurança no banco de trás pode reduzir o risco de morte em 75%. Mesmo assim, 92% desses passageiros de trás não usam o cinto. Como mudar esse hábito? O ser humano tem uma tendência à sua zona de conforto. Algo precisa acontecer para que ele saia dela. Então, quando existe uma penalidade ou uma recompensa, colabora para que isso aconteça. Decidimos criar uma recompensa. Dar para as pessoas uma coisa que elas não conseguem ficar sem. Acesso à internet. Fomos atrás dos carros onde os passageiros sempre andam no banco de trás. Os táxis. Fiat apresenta o Wi-Fi que salva vidas. Instalamos o sistema que disponibiliza Wi-Fi grátis nos táxis da Fiat. Com um detalhe. O Wi-Fi só funcionava se o passageiro estivesse com o cinto de segurança afivelado. Tem alguma senha? Não, é livre. Muito legal. Isso não é bom. Pô, que legal isso, hein? Um incentivo simples, capaz de mudar um hábito e gerar discussão. Fiat. A marca que mais entende e cuida das ruas. A marca que mais entende e cuida das ruas. A marca que mais entende e cuida das ruas. A marca que mais entende e cuida das ruas. A marca que mais entende e cuida das ruas. A marca que mais entende e cuida das ruas. A marca que mais entende e cuida das ruas.